Olá. Bem-vindos ao canal EconoMirna. Hoje vamos falar como é possível ganhar dinheiro em alguns segundos. Estou aqui com a Alison. Se apresenta para a Alison, especialista em tape reading. Olá, Mirna. Um prazer estar com você. Falar um pouco sobre isso que é minha paixão. Faço isso há tantos anos. Desde a época do pregão, vivo a voz, gritaria. Fazemos muitas operações em day trade e a minha técnica é o tema que você me convidou para falar. Tape reading. É porque nós somos muito acostumados com análise gráfica. Agora o tape reading é outra coisa totalmente diferente, né, Alison? Na verdade é diferente e não é porque o mercado é o mesmo para todo mundo. O que muda é a técnica que a gente usa para tomar a decisão de comprar ou vender. Por exemplo, você tem os analistas fundamentalistas. O que eles usam para tomar a decisão de comprar ou vender? Eles estudam o balanço, estudam os fundamentos da empresa e fazem uma posição de longo prazo. Você tem os analistas gráficos. Eles usam médias móveis, candlestick e diversas figuras gráficas para tomar a decisão de comprar ou de vender uma ação ou ativo. No tape reading, o que nós identificamos? As fortes movimentações dos grandes players no dia a dia. Então por isso que o tape reading nós usamos somente para day trade, somente para operações de um dia, de uma hora, de meia hora ou como você mesmo disse, em segundos. Eu já entrei na sala do Alison e ele tem uma sala, explica da sua sala. E eu entrei lá e falei, meu Deus do céu, Jesus, o que está acontecendo? A minha sala, a gente montou essa sala, foi a primeira sala aberta de tape reading do Brasil. Temos ela há 4 anos já. Hoje está na Rico Investimentos. Como você acessa a minha sala? Pelo site da Rico. Se você entrar no site da Rico, você consegue ter o Investing TV e acompanhar as minhas operações durante o pregão. O que eu faço na minha sala? Eu demonstro, eu compartilho a minha tela e eu estou o dia inteiro tentando identificar oportunidades de compra ou de venda através do tape reading, através dessa leitura, desse monte de número que vocês estão vendo saltar. Quando você olha para isso, você pode pensar que é matrix, mas não é. Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Na verdade, o mercado é movido por suportes, resistências e tendências. É isso que todo mundo tenta procurar. Nós fazemos igual, só que a gente identifica isso nas fortes movimentações do dia a dia. Você falou que vocês ficam olhando para ver se grandes players entraram em algum movimento. Solta a tela para ver como é o negócio. E aí vocês vão na onda deles? Como é que vocês fazem? Ou fazem o contrário? Muito boa pergunta. Às vezes nós vamos juntos e às vezes fazemos o contrário. Para isso existem diversas técnicas operacionais. Então vou te colocar um exemplo bem simples. Vamos supor que nós temos inúmeras instituições que operam no mercado. Inúmeros bancos. Você tem operando no dia a dia a XP, Bradesco, Itaú, JP Morgan, Morgan Stanley, enfim. Você tem todas as grandes instituições. Então vamos supor que uma única instituição começa a comprar muitos contratos de dólar. Vamos dar um exemplo que é a XP. Então a XP começa a comprar muitos contratos de dólar, não importa o preço. Começa a comprar bastante, começa a comprar, começa a comprar, começa a comprar. A gente identifica essa forte movimentação da XP, porém a gente percebe que o preço não está subindo. O preço está caindo do ponto que ela começou a comprar. O que a gente identifica? Aquela compra da XP começou a perder força. Quem você acha que é maior? Somente uma instituição ou o mercado? O mercado. Com certeza o mercado. Então quando o mercado identifica que essa instituição que tentou se posicionar forte e travar o preço em determinado patamar não conseguiu, a probabilidade do mercado começar a vender e fazer o contrário e o preço cair é muito alta. Então nesse caso específico a gente faz o contrário. Entendi. Porque muitas pessoas acham que é somente seguir os grandes players. Comprou, vou comprar, vendeu, vou vender. Se fosse somente fazer isso todo mundo ganharia dinheiro. Enfim, seria muito fácil e infelizmente não é tão simples assim. A gente precisa de algumas técnicas que, claro, é tempo de tela, é treino como tudo. Não tem atalho. Agora mostra para a gente esses números pulando, subindo e descendo. O que é isso, Alisson? O que a gente identifica nessa janela que vocês podem ver, pode ser muito confuso, mas é bem simples. A gente vê, não sei se com o mouse aqui vai ajudar, espero que sim, vocês podem ver que eu tenho aqui do meu lado esquerdo as corretoras que estão tentando comprar. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. E do lado direito as corretoras que estão tentando vender. Então sempre assim, isso aqui é no mundo inteiro. Sempre os compradores do lado esquerdo, os vendedores do lado direito. Ok? Então aqui, por exemplo, do lado esquerdo eu tenho o BTG Pactual, um grande banco, está tentando comprar 40 contratos a 27. Esse aqui é o preço de dólar, né? Sei lá, a própria BTG para o outro cliente está tentando vender a 28, etc e tal. Legal. Isso aqui é o book que eu chamo de book de intenções. Isso aqui quer dizer que vai acontecer? Não. Isso aí são intenções. Uns querem comprar, outros querem vender e estão no book. Onde eu sei exatamente o que está saindo? Nessa janela aqui de baixo. De baixo. Esta janela, Mirna, é a mais importante. Porque aqui a gente tem o termômetro do mercado. Você fica de olho nela. Exatamente. É baseado nesta janela que eu tomo a decisão de comprar ou de vender. Porque aqui eu tenho a sensibilidade se os vendedores estão com muito mais força ou se são os compradores que estão com muito mais força, muito mais intensidade. Então é a partir daqui que eu tomo a minha decisão de comprar ou de vender. Então assim, claro, nós temos outras janelas que nos ajudam a somar. Mas acho que de início, para deixar a leitura de vocês, principalmente que estão tendo o primeiro contato com o tape reading. Sem ficar desesperados. Exatamente. Acho que é focar nessas duas janelas. Eu tenho as intenções das grandes instituições e eu tenho o que de fato está acontecendo. Então o que de fato está acontecendo é o que para mim mais importa. Porque é ali que é como se fosse um braço de ferro. Uma briga de compradores e vendedores. Sempre um está tentando levar para um lado e outro está tentando levar para outro. E é nesse meio tempo que a gente entra. Quando a gente vê para onde o mercado pode ir, a gente tenta surfar esse movimento. E essa tela ou essa outra aqui? Essa tela do meio, ela mostra para mim os lotes acumulados. Então por exemplo, eu sei quantos lotes eu tenho por nível de preço. Então lembrem que do lado direito são os vendedores e do lado esquerdo os compradores. Então eu sei por exemplo que eu tenho 90 contratos na venda. Eu tinha porque acabaram de absorver esses lotes. Mas vamos lá, eu tenho 110 lotes na venda no 28, tenho 85 lotes na venda a 8,5. Isso aqui são todas intenções. E tudo isso você analisa na hora de estabelecer a sua estratégia? Sem sombra de dúvida. Tudo isso é isso. Exatamente. Então parece muita coisa, mas não é. Porque a gente olha com quatro janelas, eu já consigo fazer operações em tape reading. Então é uma questão de, obviamente, primeiro contato, você vê um monte de número pulando, fica falando, legal, e agora? O que eu faço? Mas o seu canal tem para os iniciantes? Sim, no meu canal, Alisson Correia com S só. Eu vou deixar na descrição do vídeo, gente. Eu tenho uma playlist exatamente para pessoas que estão começando do zero. Tanto que a playlist se chama tape reading do zero. Tape reading. Onde eu explico cada janela dessa. Eu explico exatamente o que cada janela mostra para nós e de que forma que a gente consegue interpretá-la para tomar decisão de comprar ou de vender. Então assim, não se assustem, como a Mirna falou. Mas assim, obviamente que eu sou suspeito. Mas para ganhar dinheiro fazendo day trade na bolsa de valores, não há técnica melhor. Não querendo puxar sardinha para o meu lado. Puxar sardinha. Mas por quê? Porque o tape reading, Mirna, nós não estamos muito preocupados com a tendência. Então muitas pessoas que usam análise técnica se preocupam com para onde o mercado vai, qual que é o alvo, quantos pontos vai subir. Para nós, um ponto, meio ponto, dois pontos já é dinheiro. Então a gente já pega esses dois pontos, pega um ponto, pega três pontos. E fica o tempo inteiro ali comprando e vendendo. Exatamente. Eu entrei na sala e ficou o Alisson falando o tempo inteiro. Gente, vamos comprar aqui, não sei o que lá, tanto. Aí daqui a pouco vamos vender, vamos comprar de novo. Eu falei, nossa, o negócio é rápido. Exatamente. Por isso que é possível fazer. Muitas vezes na sala a gente faz operações 9 e 9 e 1 da manhã e tem gente que já está com meta. Fiz minha meta, fiz dinheiro. Porque realmente dá para fazer dinheiro em segundos. Se você pega uma movimentação muito rápida, dependendo da tua meta, do tamanho da tua exposição, as pessoas conseguem ganhar dinheiro em segundos. Obviamente dá para perder sem sombra de dúvida. Mas da mesma forma que os nossos ganhos são rápidos, no tape reading a gente assume o nosso erro rápido também. Então isso é uma vantagem que eu considero também. A gente não fica torcendo para o preço voltar. Se a operação deu certo, legal. Se não deu certo, cai fora. E vamos partir para uma próxima. Vocês gostaram hoje do vídeo onde mostramos um pouco do tape reading? Ficaram curiosos. Quem quiser aprender mais, já falei. O canal do Alison está aqui na descrição do vídeo. A Alison também está lá sempre dando notícias do mercado no Instagram. A Alison Correa também. Vou deixar aqui embaixo também. E quando o vídeo sair, que vocês estarão assistindo, a Alison vem aqui nos comentários falar alguma coisa para a gente. E vocês também acham ele aqui. E vamos ver se a gente consegue fazer a Mirna operar na bolsa e tape reading. Aí eu quero ver a Mirna no meio do nosso jogo. Vou aprender. Um dia eu aprendo. Calma que eu chego lá. Mirna chega lá. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Até mais. Valeu.